Starting Record, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos ver como podemos escrever testes unitários para hooks customizados em uma aplicação React. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. E também falando agora, recadinha, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem três níveis de membership, tem o gold, o silver e o bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma inclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Estou aqui na máquina, vou começar abrindo o terminal. Deixa eu pegar o wiper aqui, que vai abrir em outra tela. Joga para cá. Deixa eu jogar no meio da tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui a gente vai no workspace, vídeos. E aqui a gente vai criar um vídeo novo. Então, npm, creative, vit, latest. E aqui a gente vai, acho que só isso aqui, ele vai perguntar qual que é a pasta. Então, o nome do projeto, a gente vai colocar aqui, ó, vídeo. Testing, library, custom, hooks, react, typescript, nwsc. Agora, vamos pedir para ele abrir essa nova pasta lá no vs.code. Opa, aqui não é cd, aqui é code. Veio para outra tela. Deixa eu fechar aqui o terminal. Ah, está aqui, ó. Aí a gente vai já centralizar. Vamos dar um, dois, três, um. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Vamos subir o projeto. Npm. Tem que instalar as dependências primeiro, né? Então, npm install. Aqui, talvez, vai demorar um pouquinho. Deixa eu já aproveitar e abrir o navegador. Então, local. Localhost 3000. Aqui, vamos colocar no meio. Aqui, vamos colocar no meio. Beleza. E agora, vamos subir o projeto. Npm run dev. 511. Localhost 5173. Então, temos aqui, numa aplicação React, bem, 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 extremamente simples. E a gente quer, simplesmente, criar algum hook e customizar. Então, vamos vir aqui no nosso app. Deixa eu fechar o terminal. Aqui, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de use. Tem vários tipos de hooks customizados que a gente pode fazer. Mas, um, por exemplo, que dá para a gente testar é um hook de feature flag, por exemplo. Então, use feature flag. É uma função que vai retornar um boolean. E aqui, a gente vai receber uma feature flag para testar ou não. Então, feature é uma string. E aí, a gente vai fazer um return true, por enquanto. Ou a gente pode fazer retornar. Se feature é igual a igual a, sei lá. Um, products create. Vamos salvar. A gente volta aqui. E aqui, a gente vai importar o nosso hook. Então, const. Has feature flag. Enabled. While use feature flag. E aqui, a gente passa, por exemplo, um counts. Um counter, um contador. Então, aqui, has counter enabled. Aí, se ele tiver o counter enabled, a gente vai... Então, se tem, faz alguma coisa, se não null. E aqui, o que que é essa coisa se tem? É simplesmente renderizar o nosso contador. Se a gente voltar, agora ele não está renderizando, né? Por que que ele não está renderizando? Porque a gente não tem ali esse his counter enabled. A gente pode fazer várias coisas para simular isso aqui. Então, a primeira, por exemplo, seria a gente consumir alguma API. E aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Então, por exemplo, result é igual a um react.useState. Que é um boolean. Aqui, o propósito vai ser falso. A gente vai retornar ele aqui. Então, result. Tá dando ruim no react aqui. Então, import do react. Lá do react, pega o nosso useState. Troca aqui. Aqui é o primeiro que a gente quer. Então, setResult. Então, beleza. O que que a gente está fazendo aqui? A gente vai consumir uma API, né? E aí, o resultado dessa API, a gente vai passar por esse result. Então, por padrão, o nosso result, vamos dizer ali que ele é falso. E aí, em algum momento, a gente quer retornar o dado do que vier na API. Então, a gente vai lá no break-end. Bate na API. Pega todas as feature flags. E faz a comparação se nosso array de feature flag contém, inclui essa feature que a gente está testando ou não. Então, a gente pode fazer também isso aqui, utilizando o useEffect. Aqui, eu vou utilizar o useEffect. Mas a gente poderia utilizar várias, várias e várias bibliotecas. Então, SWC, React Curie, várias outras. Então, para simplificar o vídeo, eu vou utilizar a própria Fetch API mesmo. E aí, mas você pode ficar à vontade de utilizar, trocar a Fetch API por qualquer outra biblioteca que faz HTTP State Management. Então, ela vai iniciar o estado da aplicação através de requisições e respostas HTTP. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Então, Fetch, HTTP, dois pontos, barra, barra, sei lá, um localhost, 80, 80, barra, API, barra, feature, traço, flags. Aí, a gente vai pegar essa resposta, converte para JSON. E aqui, o data, a gente vai fazer o seguinte, se data.includes a feature ali em cima, ou seja, se o nosso array de feature flag incluir a feature que a gente está querendo testar, a gente vai fazer o seguinte, set result true. Beleza, deixa eu ver o que é mais. Aqui, a gente passa o feature. Então, na teoria, é isso. Então, a gente faz a requisição lá para essa API. A gente pega a resposta aqui e a gente converte ela para JSON. Quando a gente converteu para JSON, a gente vai pegar aqui o data. Talvez a gente precisa pegar um bar aqui, eu não lembro. Mas, porque a API vai retornar um array de strings. Então, a gente vai verificar se esse array de strings tem a nossa feature. Se tem, a gente troca aqui para true ou não. Aí, a gente poderia colocar estado, então, esloading, deu erro, não deu erro, coisas assim. Mas, de novo, para simplificar a vida, eu vou fazer dessa forma aqui. No seu contexto, fique à vontade de utilizar React Query, TenStack Query, SWC, que já vão vir com erro, esloading, esfetting, refet, coisas assim. Mas, caso você queira utilizar o fetch API também do jeito que eu estou fazendo, a gente pode vir aqui em algum momento e colocar um esfetting. Bom, onde eu vou fazer aqui? Então, esfetting, set esfetting, é igual, use, states, boolean, que por padrão vai ser falso. Aí, ele caiu aqui, vamos setar aqui, esfetting para true. E terminou aqui um ponto finally. Então, independente se deu sucesso ou se deu erro, set esfetting para falso. E aqui, a gente vai retornar agora, em vez de retornar ali simplesmente um único valor, a gente vai retornar um objeto, do qual a gente vai chamar de, pode ser result e esfetting mesmo. Aí, aqui, a gente vai retornar, mudar aqui o nosso retorno, que agora a gente está retornando result, que é boolean, ou esfetting, que é outro boolean. Então, beleza. Aqui, agora, a gente tem que colocar result, esfetting. Então, se está buscando, o que a gente vai fazer? Se isfetting return h1 buscando dados. Se não, a gente vai retornar aqui, aí é o nosso result, ou que a gente pode renomear o result aqui. A gente vai renomear o result para a variável antiga. Então, agora, provavelmente, vai dar erro, né? Por que vai dar erro? Opa! Porque essa API, ela não existe. Então, ele vai tentar fazer uma requisição para uma API que não existe, e vai dar um erro ali. Então, failed fat, obviamente. Porque send point não existe. Então, para não ter que criar uma API do zero aqui com vocês, a gente pode, por exemplo, utilizar... Deixa eu ver se ainda funciona, acho que é mock.io. Ele é um site que a gente conseguia mockar... API. Que aí, um tempo, ele começou a ser pago, depois ele... Não sei, depois ele não estava sendo pago mais, não sei o que lá. Opa! Então, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui data, ou a gente pode ir aqui no data, a gente vai colocar, por exemplo, feature A. Acho que eu tenho que colocar como aspas duplas aqui para não dar ruim. Feature A, feature B. E o nosso counter. Então, body.data. O que eu vou chamar de features. O que mais? Vamos ver, vamos gerar aqui a requisição. Então, se a gente pegar isso aqui, teoricamente funcionou. Então, vamos voltar aqui no VS Code, vamos lá no nosso hook, e vamos colar aqui a requisição. Poderia utilizar MSWJS, MIRAGEJS, e por aí vai. Mas, de novo, querendo simplificar a vida, a gente vai fazer dessa forma. Então, data aqui deu ruim. Por que deu ruim? Porque agora, o data, a gente vai ter que fazer data.features, né? Então, o nosso data é um objeto, que é o objeto que a gente mockou aqui, e dentro dele tem o features. Então, data.features.include ou não. Então, agora, você pode ver, a gente vai bem rapidinho buscando dados, renderizou e está o contador. Por que dá o contador? Porque no retorno que a gente mockou, tem lá o nosso contador. Se a gente fizer o teste, por exemplo, counter, um contador que não existe, uma feature que não existe, na verdade. Então, está lá. Agora, não está funcionando. Então, beleza. A aplicação está funcionando, é mais ou menos isso que a gente queria. A gente pode vir aqui e parar a aplicação. Agora, como que a gente pode fazer para a gente configurar o teste? Então, o VIT, ele já vem por padrão com várias coisinhas. Então, é mais fácil para a gente utilizar o tal do VITest. Então, aqui a gente não tem comando nenhum de teste. Então, a gente vai vir aqui, VITest.dev, get started, Então, vamos instalar aqui o VITest. Então, o NPM install e VITest. E aí, na teoria, é só a gente fazer isso e sair rodando os nossos testes, certo? Sun, sun, Então, é isso aí. Então, beleza. Lembrando que ainda não temos um comando de teste. Então, vamos colocar aqui, teste, que vai ser o VITest. Se a gente executar agora, NPMT, que é um atalho para NPMTest, ele falou que ele não encontrou nenhum teste. Obviamente, porque a gente não tem teste nenhum. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer aqui, um usefeature.flag.ts.test.ts. Agora, se a gente rodar o nosso teste, então, NPMTest, teoricamente, ele está falando, porque ele está falando que agora o nosso teste não tem teste nenhum. Então, vamos vir aqui e escrever um teste novo. Então, lado VITest. Aqui teria como colocar para ele já ter esses globals para o padrão. Então, a gente pode vir aqui na configuração ou na configuração do VIT, ou nas configurações do VITest. Então, por exemplo, a gente pode vir na realtaxando do VITest. Então, lado VITest, a gente cria um arquivo aqui do VITest e a gente vai colar e coloca aqui. Tudo isso aqui que eu estou colocando é global para ele injetar automaticamente. Mas, vamos aqui colocar para o padrão. Describe um test for usefeature.flag. customhook. E é aqui o nosso primeiro VIT. Então, should return true when the feature flag is enabled. E depois a gente vai fazer um aqui embaixo, que é should return false quando a feature flag enabled is not enabled. Beleza. Ou a gente pode fazer aqui um disable ou quando ela está disable. Maravilha. Se a gente abrir aqui o nosso teste, o que ele está falando aqui agora? Vamos rodar de novo. Então, obviamente, os dois estão passando. Por que os dois estão passando? Porque, obviamente, não tem acert nenhum. A gente está fazendo nenhum expect aqui. Mas, a gente quer configurar a biblioteca para... Alguma biblioteca para a gente conseguir renderizar os hooks do React. E uma biblioteca que a gente consegue fazer isso é a tal da testing library reacts. Então, é esse carinha aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos instalar ela. npm-d para instalar como dependência de desenvolvimento. E instala ali o test library react. Aí, dentro dela, vai vir uma funçãozinha que a gente consegue, de fato, estar executando e rodando um custom hook. Maravilha. Então, agora aqui importa lá do React, do teste library react uma função que é render hook. Então, se a gente for aqui na documentação, e agora, onde que a gente vai achar a anotação do render hook? Cadê react aqui? API. Vamos procurar aqui na direita que é mais fácil. Render, 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 render hook. Então, o que que o render hook faz? Então, ele é um wrapper conveniente em volta do render. Então, o render é uma é uma função da test library para a gente renderizar um componente e a gente vai ter uma representação dele utilizando o JS DOM ou o RAP DOM ou qualquer DOM virtual que vocês queiram configurar. E aí, porém, o render hook ele vai ter ali um custom um componente de teste customizado da própria test library. Então, a API ela emergiu de um padrão de teste popular e ela é mais interessante para a bibliotecas que publicam hooks. Então, a biblioteca que está só utilizando hooks, só criando hooks não tem componente não tem nada obviamente a gente precisa testar esses hooks a pessoa que está mantendo ela tem que testar. Então, mas também ele está falando que a gente deveria preferir renderizar ou a função render desde que o componente o componente customizado de teste dele resulta em testes mais readable e os testes item robusto desde que a coisa que você quer testar não está escondido por mais a extração. Legal. Então, como que a gente faz? A gente chama um render hook passa o render hook passa o nosso componente o hook custa hook e pega um resultado. E aí, ali o valor do hook o retorno do hook vai estar dentro desse current aqui. Então, maravilha. Então, olha lá const const render hook que hook a gente quer retornizar user feature flag então esse aqui tem que retornar true então eu vou colocar aqui de novo o counter opa counter aí aqui a gente vai pegar o nosso result e a gente vai fazer um expect então vamos pegar aqui o expect do vtest expect então expect result.covent.result.betruth então essa propriedade aqui ela tem que ser verdadeira e a gente faz a mesma coisa para isso aqui então sei lá uma um feature e isso aqui vai ter que ser falso se a gente salvar abrir o terminal e executar o teste então ele quebrou não é? Por que que ele quebrou? Porque ele está falando aqui ó document is not defined e não sei o que lá então ele está fazendo várias coisas esses problemas aqui é porque por padrão o o vtest ele vai tentar renderizar e ambiente node e não utilizando um dsdown da vida por exemplo então o que que a gente vai fazer? a gente pode vir aqui configurar um vtest.config.ts se não me engano vamos abrir aqui o arquivo de configurações então onde que a gente vai ter aqui configurações cli what dev deixa eu ver se eu consigo trocar na própria se eu passeia lá é pra não ter que criar esse arquivo de configuração que daí seria mais fácil covered round globals ó globals é pra gente digitar o global pra não ter que ficar importando aqui fazer aquele import que eu fiz lá do do vtest change change no color build exclude disable project é pelo jeito ele não tem aqui um aqui environment ó então menos menos environment opa então a gente vai vamos apagar isso aqui quanto mais simples possível vamos vir aqui no arquivo de teste no arquivo de teste não no package.json no nosso comando de teste e colocar aqui que vai ser jsdom provavelmente a gente vai ter que fazer instalação na biblioteca jsdom ó lá ele vai pedir pra gente então npmi menos v jsdom eu dei não ali porque eu não lembro se ele vai fazer a instalação como desenvolvimento ou não por padrão então pra garantir que vai ser como desenvolvimento eu dei não e fiz a instalação manual do jsdom e ele quebrou porque ele está fazendo uma requisição pra API e muito provavelmente né porque que esse aqui retornou funcionou e o de cima não porque por padrão o nosso custom hook ele retorna se a gente abrir aqui ó ele vai retornar por padrão falso porque o estado inicial dele é falso aí a gente vai fazer a requisição e dada a resposta da requisição ou não a gente vai de fato definir alguma coisa na tela vamos dizer assim definir se realmente é falso se não é falso se tem a feature se não tem a feature ou coisa assim através desse código aqui porém aqui como o Mexique está acusando aqui porém no momento que a gente executa o nosso teste né aqui esse result aqui esse result ele ainda está acontecendo né então a gente ainda não teve a resposta a gente entrizou o hook e pegou a resposta só que a requisição ela ainda está acontecendo então como que a gente pode falar a gente precisa de alguma forma falar para a test neighbor ei test neighbor espera aí ou outra vez de novo ou sei lá tem um efeito colateral acontecendo aí espera um pouquinho atrás de novo aguarda então como que a gente pode fazer para resolver esse problema para isso a gente pode utilizar a uma funçãozinha aqui da test library que é falar para ela olha espera aí em vez de você testar em vez de você executar isso aqui de forma síncrona então faz a primeira faz a segunda faz a terceira em vez de você seguir no código de forma procedural espera um pouquinho porque tem alguma coisa rolando aí que pode demorar um pouquinho então espera aí terminar essas coisinhas depois você faz esse expect então para isso a gente vai transformar esse teste aqui no async então esse teste aqui está no async esse aqui não precisa mas a gente pode fazer para garantir que essa requisição aqui está acontecendo igual a outra aí aqui a gente faz um await e a gente coloca aqui um wait for opa aqui é chave e aqui é a mesma coisa então a gente vai copiar esse expect await wait for e está lá a gente voltar agora e abrir o terminal temos uma resposta de sucesso para os dois casos então dessa forma a gente consegue testar os nossos custom hooks de forma isolada então a gente não precisa pegar o componente testar o componente e através do componente garantir que o hook está funcionando não claro que o ideal sim o ideal é a gente testar através do componente porque se se a gente está criando um custom hook algum componente vai utilizar então obviamente a gente vai escrever um teste de unidade um teste unitário para esse componente o componente funcionou a gente cobriu todos os casos de uso do hook ok né mas por algum motivo caso vocês precisem não eu preciso testar esse hook customizado estou criando uma biblioteca que vai publicar esse hook então na biblioteca minha não tem componente nenhum eu quero testar esse hook dessa forma então uma forma de fazer isso é utilizando esse render hook uma outra forma de fazer isso seria a gente criar por exemplo um const ou um wrapper aqui aí esse wrapper a gente jogaria esse hook para cá então a gente utilizaria esse hook dentro do wrapper então a gente pegaria aqui a resposta e fazeria aqui um retorno do componente então por exemplo result então a gente retorna aqui result se tem result retorna por exemplo opa um h1 tem se não a gente retorna um h1 não não tem esse aqui é porque se o arquivo meu é um arquivo ts ts não o arquivo ts então o arquivo ts não conhece ou já test x então eu teria que renomear o arquivo para ts para isso aqui funcionar aí aqui em vez de fazer render hook a gente chamaria aqui o render normal da test library e passaria o nosso opa o nosso wrapper para ele ali então uma forma outra forma de fazer isso seria dessa forma que é basicamente o que esse hook está fazendo então quando a gente lê a documentação que ele falou que ele tem um custom test component é exatamente isso que ele está fazendo então por debaixo dos panos ele está utilizando a função render e por debaixo dos panos ele está passando esse hook aqui para um componente customizado de teste interno lá da teste library então é basicamente a mesma coisa então não tem por que a gente fazer isso sendo que a biblioteca já está fazendo isso para nós para esse vídeo é isso espero que você tenha gostado então caso você gostou compartilhe com seus colegas amigos amigas conhecidos conhecidas que irão se beneficiar com o vídeo de alguma forma deixa o seu like caso você gostou deixe seu comentário isso é muito importante para o canal se inscreva no canal também então como eu sempre falei falando o like e a sua inscrição é 5 segundinhos clicou no botão no like no joinha clicou no subscribe acabou mais nada porém são 5 segundos que terão um impacto gigantesco aqui para o canal para que eu consiga estar trazendo mais e mais e mais e mais cada vez mais vídeo aqui para vocês e como de costume se nada é só do planejado se nenhum inesperado acontecer nós temos um outro encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã tchau e aí 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 e aí